Na valente terra nordestina Praticamente isolados do mundo, entregues aos desmandos dos coronéis e dos seus pós-mandados e sem ajuda efetiva dos poderes constituídos, os homens do sertão buscavam amparo, força e proteção no encosto do sobrenatural. Cercavam-se de signos sagrados e profanos como arma de defesa na sobrevivência perante a sua fraqueza humana em lidar com os poderosos da terra. Todos esses ensinamentos de religiosidade advêm de um catolicismo antigo, dos catecúmenos herdados dos colonizadores europeus, dos índios e negros que povoaram os sertões. Tal religiosidade era doutrina nos escritos das horas marianas, da missão abreviada e do lunário e prognóstico perpétuo para todos os reinos e províncias, impulsionada por lendas, superstições, ladainhas, novenas, santas missões, terço na boca da noite e ofícios na madrugada. O medo do inferno, do diabo, do purgatório, do pecado carnal, da perseguição de espíritos inferiores, do feitiço, criava nesses homens um combinado de crença e religiosidade pautada na fé, preceitos e regras de um sincretismo religioso repassado entre as gerações através dos tempos. A vida atribulada repleta de arrobos, crimes e assaltos causavam no homem do cangaço um alarme doentio, repleto de algouros e presságios, acreditando em tudo, porque em tudo acreditava e assim nutria a sua fé a seu modo. Nas aflições e nas horas de aperreios, o cangaceiro fazia pactos com santos de sua devoção e com espíritos protetores, assumindo os mais diversos compromissos para posteriores pagamentos das promessas alusivas aos pedidos por ele alcançados. Em um amaranhado de crucifixos e pátuas e apoderando-se de tudo que lhes dava proteção, o cangaceiro prestava contas às suas diletas divindades e convicto em extinguir a dívida, retribuía os favores com a doação de dinheiros nos oráculos das igrejas, ouvindo missas, confessando os pecados e comungando, contudo sem perder a fé na oração forte que trazia repassada por algum preto velho que lhe fechara o corpo. Entretanto, nas refregas, encangotados na mesma confiança dos rosários e bentinhos, utilizavam da própria fé para rogarem aos céus por uma pontaria certeira, encomendando assim a alma de algum desafeto ou integrante das volantes, abrindo o caminho do infeliz para o outro mundo. Eram as contas do rosário contribuindo com a mira da espingarda. Eram Deus e o Diabo palmilhando os sertões nos rastros dos cangaceiros. Nos sertões nordestinos, para alguns crendeiros, Deus e o Diabo concorreram na força e no poder de igualdade. Nas horas tidas como abertas, seis horas, meio-dia, dezoito horas e meia-noite, o capeta anda solto no mundo arrebanhando almas para seu reinado no inferno, visando amealhar súditos e coisa ruim, utilizando-se de artimanhas e tentações satânicas para impressionar com seus poderes excepcionais aqueles que almejam força e imunidade contra seus inimigos no fechamento do corpo. Porém, segundo ainda se afirma por lá, o Diabo dá, mas um dia cobra. Pelo sim ou pelo não, ao bocejarem, ainda fazem cruzes sobre a boca escancarada para evitar que o Diabo adentre nela. Em suas anotações poéticas, o ex-cangaceiro Antônio Ignácio da Silva, vulgo moreno, sintetiza com a perspicácia de um versejador sertanejo a vida errante dos homens do cangaço, quando descreve todos os cangaceiros do grupo de Lampião andando nas matas verdes na sombra da solidão, viviam sem pouso certo para o corpo e sem refrigério para a alma, sem moradias, capelas ou sacerdotes que ligueassem nos ensinamentos da fé cristã e dos dogmas do catolicismo. Os cangaceiros enalteciam uma religião eclética que confessavam com desudada fé nos santos, nas rezas, nos patuás e nas promessas que faziam. Seguiam uma série de ritos e temiam os abusos que eles mesmos criavam. Na dúvida, esmiuçavam os acasos, confrontavam os acontecimentos e faziam analogias para depois apurar as abstratas crenças que surgiam das suas suposições. Diante do imaginário das supensões que envolviam o mundo sertanejo do cangaço, o misticismo transitava livremente pelo caminho da religião. Dessa forma, esta pesquisa de cúnio bibliográfico objetiva delinear a relação entre a religiosidade e a crendice dos homens ditos cangaceiros que palmilharam os sertões nordestinos desde o século XVIII até meados do século XX, considerando José Gomes filho, cabileira, de 1751 a 1776, e Cristino Gomes da Silva Cleto, corisco ou diabo louro, o último chefe representante do grupo de cangaceiros. da Silva Cleto. da Silva Cleto. A CIDADE NO BRASIL